Agora é medre, só pra relembrar mano, vamos que vamos, é assim ó Tu vai lamber, tu vai dar beijo, calma aí que não começou assim não, começou assim ó A novinha me falou que é tudo na hora certa, uma hora eu te dou meu brinquedo, duas horas tu dá tua boneca Uma hora eu te dou meu piru, duas horas tu dá pera, uma hora eu te dou meu brinquedo, duas horas tu dá tua boneca Uma hora eu te dou meu piru, duas horas tu dá pera, ô piranha, ô piranha Eu descobri vou esplanar esse dom que elas tem, o mano vai esplanar esse dom que elas tem As da sul e lá da leste, tão sentando bem A da norte e da oeste, tão sentando bem É que as mina de SP, tá tudo sentando bem Do Elip e da Marconi, tão sentando bem Do Vermelhão e da 17, tão sentando bem É que as mina aqui do baile, tá tudo sentando bem Esse beat embrasado que vai te deixar assim Esse beat embrasado que vai te deixar assim Tchumpli, tchumpli esse, ai, não tu Tchumpli, tchumpli, então traz um desse pra mim Tchumpli, tchumpli, relembrando assim ó E a bonequinha tá de quatro mola, iraquiana de chava marola É uma loura, outra morena E a bonequinha tá de quatro mola, iraquiana de chava marola É uma loura, outra morena Mano DJ que vai mandar pras novinha do baile todo Vai, senta na peça de prata, pu Fica num fuso de ouro, tá Senta na peça de prata, pá Fica num fuso de ouro, e pu Pepeca bate na p... com vontade, meu Na sua boca derrete igual chocolate O que? Bate, bate na p... com vontade, meu Na sua boca derrete igual chocolate Final de baile ou muito louco, procurando as falcatrua Aquelas muito louca que tá andando na rua Aponta pra amiga que não fica de fresco Aquela que faz garganta profunda Aquela que faz garganta profunda Mas no DJ que vai mandar pras menores de idade O brinquedo vai mandar pras menores de idade Que gosta de sacanagem Gosta de sacanagem Que gosta de sacanagem Gosta de sacanagem Empina pro DJ E rebola com vontade E rebola com vontade Com vontade Com vontade Que gosta de sacanagem Gosta de sacanagem Gosta de sacanagem E pina pro brinquedo E rebola com vontade A novinha Me chamou no chat pra pedir meu whatsapp Acho que ela quer combate Do meu pau Cata a xereca É comandar de bicicleta O meu pau é o guidão Pega nele e se segura e vai descendo Ela gosta de velocidade Mas não é velocista Corrida a mil quase bate Não é maratonista O que ela é? Pilota de fuga O que ela é? Pilota de fuga Engata primeiro Engata segunda Engata terceira Depois vai de ré Na pica 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 Brinquedo vai mandar Pra todas as minas do baile Pra colar com os moleque Pra colar com os moleque Tu vai rebolando Bolando o bec Vai rebolando Vai rebolando Vai rebolando Bolando o bec Vai rebolando Vai rebolando Bolando o bec Aê! Brinquedo tá mandando Então pega a visão No México o mano DJ Que ele tá comigo E eu sou maladrão Falou maluco Aqui é o MC Brinquedo O mano DJ Ele sim é maconheiro Ero, 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 ero O mano é macon... Ero, 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 ero O mano é macon... Ero, ero, ero O mano é macon... É o mano DJ E o MC Brinquedo Desde o começo Estúdio bem bolado Produção Vai segurando